Gente, vocês estão vendo esse Godzilla aqui? Isso aí é o resultado de ontem e hoje sem dormir, tá? Entupindo todos os cuos existentes no corpo de cachaça E pensando nisso eu tenho que dar um conselho aqui a técnicos de manutenção de drone Alunos meus ou não Olha Você mandou uma mensagem, cara Se você achar que tem que mandar pontinho de interrogação depois Significa que você acha que eu não tenho caráter Eu penso isso Qualquer pessoa que me manda uma mensagem No momento reservado para responder aquela pessoa, eu respondo Ih, olha lá, ainda estou com a tarjeta VIP Lá onde eu vou, tem três tipos de tarjeta, a branca, a verde e a laranja A laranja dos VIP Eu não li para ser VIP não, mas Eu vou lá, filmo o trem para os caras, eu vou lá, gasto trocentos, conto no dia Vai embora e cismaram de me dar essa tarjeta de VIP Aí eu quero que muda Mais mulheres vão querer te dar É Igual eu estava lá no samba, tinha uma mulher lá que me deu mole Bonita, velho Dois caras conheciam e falaram Vitor, olha essa mulher te olhando, velho Vai lá, velho, come, come Falei, coisa, velho Vocês repararam uma coisa, meu filho Olha a altura dessa mulher Sou fortinho, sou musculoso, tá Mas a minha boca não alcança a dela, não Vou ficar legal um peixe A mulher alta, velho Magra e alta Ó Por mim danada Passa o peru Sapeca o rola Mas Eu não dei moral ali Ela estava me encarando Eu falei Ela vai acabar olhando para outro cara Um cara mais alto que eu Porque Ela agradou por eu estar lá Dançando, musculoso, gostoso Ela convenha, velho Pera aí, pera aí, não Sem demagogia Olha aqui, velho Olha só esse ombro dançando Na hora que eu forço assim Para poder pegar Vamos pegar um copo aqui Finge que é isso aqui Não é que eu forço ainda Para pegar o copo, né Ó, nossa Não, velho Não vai me gabar Não vai aqui, ó Olha o mais para pegar o copo A mulher fala Nossa, velho O braço do cara parece um trator Que delícia Pode ser um adão Mas eu vou encurvar tudo Ficar corcunda para beijar esse ano Ah, velho Os caras viram também Não para de se encarar Vai lá, come Come Vai lá comer você então, meu filho Anda, não quero saber disso não Se ela chegasse e me falasse Só, velho Você é baixinho Você pode beijar só meus peitos Era outra coisa Eu estava lá para comer E beber, comi Bebida Ah, estou de boa O problema dessa gente Que eles vão para os lugares Ih, ali mulher Mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Aí a mulher sente que você está desesperado Querendo meter Pois eu chego Danço Como Bebo cachaça Bebo cerveja Fico na minha Automaticamente as mulheres começam a olhar Não é possível Qual era que, cara? Não olhou para mim, não? Aí a outra Pera aí, não está me encarando Vou lá ver o que ele está pegando É O segredo para você pegar a mulher É você não ficar desesperado Vem, vem Uh, uh, uh Uh, uh Chega Alheio Pega sua birita Sua cachaça Sua poção E finge que não tem nenhuma mulher no ambiente Elas vão reparar Que você não percebeu Que elas estão lá Elas vão falar Não é possível Me arrumei toda Estou toda gostosa e cheirosa O cara não percebeu Eu estou que não Vou lá ver o que ele está pegando Funciona Então, nesse sentido Eu tenho que dar um conselho A técnicos de trone Mandou uma mensagem Se você acha Que tem que mandar interrogação Para me cutucar Em resposta Procura outra pessoa Sério mesmo Pode ser aluno meu Pode ser técnico Que não foi aluno meu Se você acha Que tem que dar Aquela cutucão Eu entendo que O fulano acha Que eu não tenho caráter Ele acha Que precisa reforçar Ou Se alguém me mandar Uma mensagem no whatsapp Ô Vitor Vai tomar no cu Só isso Eu recebo Centenas de mensagens Por dia Em algum momento Quando chegar A vez daquela mensagem Ô Vitor Vai tomar no cu Eu vou ler Aquela mensagem Então você que é técnico Tem que cutucar Não meu filho O seu cliente aí Tá te estressando Manda ele tomar no cu Não me estressar Acabei de tirar do samba Tô bêbado Tô bêbado aqui Aí vou ver no whatsapp Olha um técnico Aí passou meia hora Aí vem uns três pontinhos De interrogação Olha Na moral Pode ser aluno meu Técnico não é aluno meu Cliente Alguma mulher que eu acabei De transar Esfolar Se mandar interrogação Eu não vou responder Ô desgraça Falta uma semana Pro ano acabar Me dá sossego Eu acabei de chegar Bêbado aqui em casa Eu tava de boa Aí chega no whatsapp Tôim 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 Na moral Qualquer pessoa Do planeta terra Que achar Que Se mandar alguma coisa do tipo Vitor Estou com um problema Você pode me ajudar Isso aí é Uma mensagem Qualquer pessoa Desse planeta Que achar Que precisa ir lá E reforçar Com pontinhos De interrogação Não será respondido Mandou uma vez Espera Eu Odeio Pessoas impacientes E eu vou ser sincero Se sequestrarem Todos os impacientes E colocarem numa ilha E sequestrarem Todos os terroristas Do planeta E colocarem outra E me derem Um botão pra apertar E aí Vitor Qual o míssel que dispara Um impaciente Na hora Na hora O impaciente morre O terrorista Não Terrorista É uma pessoa inteligente Ele tem ideais Mas até pra ele explodir alguém Ele não explode Com impaciência Se alguém for me assaltar Opa Perdeu Vai Opa Vai tomar no cu Parou Quer assaltar Assalta Mas sem impaciência Porque senão te corta No couro Que te mata Então vai Morre Agora se o cara chega Opa Por obsequio Estou aqui a cometer Um assalto Eu estou armado Estou paciente Fala Ah moleque Toma aqui a carteira Inclusive Quer tomar um gol Comigo ali de boa De 0 ou de 100 Vamos lá Manda virar Você já falou a palavra mais Que você não é impaciente Agora se o cara chega Com o sotaque Opa Logo na missão Perdeu 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 Rapidinho Logo ligeiro E pro cara Vem Quer assaltar Assalta Sem impaciência Ou É mais fácil Eu perdoar alguém Que eu estou andando na rua Do nada a pessoa Me dá um soco na cara Tá É mais fácil Eu perdoar essa pessoa Do que alguém Foi lá Ouvir 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 Três pontinhos De interrogação Então gente Qualquer pessoa Da galáxia Mandou a desgraça De uma mensagem Para mim Espera Eu responder Porque eu sinto nojo Quando a pessoa Vai lá Enfia a interrogação No cu É É isso No cu Sem vasilina Desgraça Não é possível Hoje é domingo Natal Falta uma semana Para acabar o ano Uma semana Para acabar o ano No começo Do mês de dezembro Eu fiz um pedido Aqui nesse canal Para que o restinho De tempo Que eu tinha Aqui no Brasil Fosse sem desgraça E desgraça Para mim Não é um cometa Cair Não é a cidade Pegar fogo Não é os aliens Atacar A desgraça Para mim É Isso é a desgraça Se o cometa Focar E deixa Que eu vou lá E dou um horror E alguém Quebra ele Se os aliens Atacar Deixa que eu vou E desça porrada Se a cidade Pegar fogo Deixa que eu vou lá E dou um sopro Mágico E apago fogo Mas Cutucão De desgraçado Impaciente Nada No universo Consegue remetear O cara Por isso Que se tiver Terroristas Numa ilha E impacientes Na outra Mesmo duas vezes Eu vou explodir Os impacientes É E já vou jogar Um monte de cerveja Para os terroristas Comemorar a minha vitória Eu tenho mais nojo De impacientes Do que de terroristas Impaciente É uma desgraça A única coisa Que eu peço Espera a desgraça Aí vai o impaciente Pega esse dedo Enfia no cu É uma desgraça